Olá, como tem passado? Tenho dormido bem a noite. 17 dias. Número 17 para alguns é apenas um número normal. Para mim não. Número 17 para mim significa agonia, dor, desespero e solidão. Então, foram 17 dias internado dentro do hospital e lá eu conheci o meu verdadeiro medo. O medo, o terror, quando vivido, ele é muito mais forte, muito mais intenso, muito mais desesperador do que qualquer filme que você já viu na sua vida. A dor, ela só é bela no cinema, na vida real. Ela é destrutiva, maligna e insolente. Eu nunca vou esquecer do barulho da porta do hospital fechando. Eu sozinho ali. Só eu, cadeira de rodas, a enfermeira. Vamos para a enfermaria, Ricardo. Lá você vai ficar sob observação. Eu estava respirando normalmente, mas eu tinha um cansaço. Um cansaço estranho, diferente de qualquer cansaço que já tive. É como se eu tentasse andar, mas o corpo não respondesse o meu comando. No meio da madrugada, eu me senti sem ar. Só que eu não podia ficar desesperado, porque eu tinha que controlar a minha respiração. O enfermeiro veio, mediu a minha saturação, e ela estava em 72. O normal é 90. Eu lembro dele gritar desesperado. Precisamos agora arrumar uma vaga na UTI para o Ricardo. Senão, ele vai ter sérios problemas essa noite. Meu coração começou a disparar. UTI. Todas as notícias que eu vi, todas as pessoas que se foram ali, e meu pai está internado na UTI. Será que eu vou para lá mesmo? O que vai acontecer comigo ali? Começou a me bater um medo. Um medo que eu nunca tinha sentido. Comecei a pensar nos meus filhos e enxerguei que eu não estava mais sozinho no mundo. E que se eu fosse embora, eu tinha duas crianças que eu ia deixar para trás. Uma esposa, um pai, uma madrasta e uma legião. Tentei me focar, respirando devagarzinho, enquanto meu coração disparava. Ouvi o barulho da cadeira de rodas vindo pelo corredor. Sentei nela. Inalei o tubo de oxigênio. E falei para o enfermeiro. Por favor, não me intuba. Não me intuba, por favor. Eu lembro quando eu cheguei na UTI, os barulhos muito alto, barulhos de máquina, o tempo todo. Eram seis máquinas apitando sem parar. Eles não deixaram eu andar. Fizeram a transferência. Me colocaram no 15 litros. E aquele ar forte no meu nariz, me rasgando inteiro. Eu estava muito atordoado, não conseguia dormir. A luz acesa, o desespero. Eu não sabia se eu estava acordado ou dormindo. Eu só sentia dor. Eu só senti uma dor que eu jamais tinha sentido. E o meu pulmão. Eu buscava o ar e ele não vinha. E eu comecei a olhar aquela luz, aquele frio. Aquele medo, aquela solidão. E eu acabei adormecendo. Eu acordava no meio da noite desesperado, sem ar. Eu não tinha como respirar. E o meu nariz, ele sangrava tanto, tanto, que eu enchi o lençol e toalhas de sangue. Eu não tinha força para comer. Eu não tinha força para andar. Eu não tinha força nem para raciocinar. Eu alucinava. E eu ouvia os gritos de dor durante a madrugada dentro da aldeia. Pessoas tossindo até vomitar. Pessoas tossindo sangue. Pessoas tossindo tão forte. A ponto de quebrar a costela enquanto tosse. E eu ouvia tudo aquilo. O desespero dos pacientes de hemodiálise. Gritando de dor. Gritando de desespero. As pessoas tentando respirar e não conseguindo. E o mais desesperador de tudo. Olhar ao redor e enxergar. Que as pessoas que você via na hora do almoço. Saiam no saco preto na parte da noite. Eu acredito que eu devo ter visto umas oito pessoas ir embora. Foram dezessete dias. De dor. Agonia. Desespero. A noite. Eu tinha que acordar. Porque não tinha ar. E eu acordava afogado no vazio. É como se eu tivesse sido largado no espaço. E o tempo todo ali. Eu sabia. Que eu não ia ficar muito tempo vivo. Até que vem o dia. No qual eu presenciei. Verdadeiro terror. Eu tava tão fraco. Tão frágil. Que eu não conseguia comer. As pessoas tinham que colocar comida na minha boca. Meu corpo já não era mais meu. A doença já havia tomado tudo. E eu tentava de alguma forma entender. Como eu iria sair vivo daquilo. Eu só falava três coisas na minha cabeça. Hector. Rafael. Caroline. Minha esposa. E meus dois filhos. Era a única coisa que eu falava. E eu pensava. Comer. Beber. Comer. Beber. Que eram as duas coisas que eu me manter vivo. Só que aquele dia eu tava tão fraco. As pessoas me davam banho. Dentro da cama do hospital. Porque eu não conseguia nem ficar em pé sem desmaiar. Eu não conseguia defecar sem desmaiar. E durante o banho eu desmaiei. E acordei com uma máscara no meu rosto. Essa máscara. Ela apertava toda a sua face. A ponto de você não ter uma brecha. Ela jogava um ar tão forte nos meus pulmões. Que ela rasgava o meu pulmão. E eu chorava de dor. As lágrimas desciam. Mas mesmo assim. Durante aquelas quatro a oito horas que eu ficava naquela máscara. Eu pensava. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Mas nesse dia. Eu vi a morte. Foi o dia que eu estava literalmente em estado gravíssimo. Meu corpo já não respondia. Os tratamentos não respondiam. E eu nunca vou esquecer. Do sopro da morte. Eu tava tão fraco. Que eu não sabia nem onde eu estava mais. E enquanto eu ouvi os gritos de dor. Os pacientes desesperados tentando respirar. Eu apaguei. E quando eu apaguei. Eu senti a vida indo embora do meu corpo. É algo diferente de tudo. Não havia dor. Não havia desespero. Só havia cansaço. Só isso. Eu só tava cansado demais. Eu precisava ir embora de tudo. Então eu fechei os olhos. E senti um sopro. Um sopro que ia dos meus pés até a minha coluna. Era o sopro da morte. Só que a morte não me buscou aquele dia. A morte. Deus. Jesus. Nossa Senhora. Não sei te explicar. Me deu uma nova chance. Foram 17 dias de terror. 17 dias do corpo furado inteiro. Não havia mais nem aonde tirar sangue. Não havia mais aonde colocar acesso. E em momento nenhum. Eu reclamei. Em momento nenhum. Eu reclamei de dor. Sabe por quê? Porque. O medo. Ele te torna mais forte. E do meu lado. Eu não estava sozinho. Eu tinha meus filhos. Eu tinha. Minha esposa. E eu tinha a legião. Os e-mails. Os contatos. Tudo o que vocês enviaram. E quando eu saí de lá. Daqueles 17 dias de terror. Dor. Medo. Eu descobri. Que o verdadeiro terror. Só estava começando. Eu descobri. Que eu havia perdido meu pai. Foram 17 dias. 17 dias. No qual. Eu entendi. Que o terror. Quando o real. É a coisa mais assustadora do mundo. Tenha uma ótima noite. Tchau.